Fala aí galera, hoje continuando aqui Dark Souls 3 no Xbox One, meu Deus, que jogo complicado, estamos aqui com o dragão maluco em cima do castelo que está me atormentando, dei uma arrumada aqui no personagem, lembra que a gente tinha conseguido um fragmento do Estus, eu já fiz aqui mais um frasco, agora a gente tem 5 potinhos de cura, isso vai me ajudar, e vamos continuar aí a dar um rolê por este local, a gente já passou por aqui ontem, É, só que eu acabei não, opa, ô meu Deus, eita lasqueira, acabei me ferrando aqui no lugar, eu lembrei que eu peguei a chave da cela, eu vou lá libertar aquele cara pra ver o que acontece, pode ser que aconteça alguma coisa boa, ou uma coisa ruim, vamos ver se a gente consegue chegar lá nele, oi amiguinho, perdeu, Ahn, aqui eu acho que não da pra abrir nada, deixa eu dar uma olhada, não, esta trancada, esta trancada, então nesse segundo episódio aqui a gente vai continuar invadindo a praia dos caras aqui de boa, Vai jogar fogo na mãe, ai, 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 vai aumentar mais 3 então isso dá um pouco mais de dano aí pra mim acabei quase me ferrando aqui, cheguei na cela a gente consegue abrir ela aham, vamos falar com o Zotaria ah... não, não, você está de longe e, a ver com a vela, você deve ser uma das asas desinquecidas asas, maravilhosas se isso é verdade então eu tenho um favor para perguntar abaixo da caixa é uma pequena cidade não é a casa de qualquer senhor só uma grande sessão dos mortos uma vela mulher, Loretta, vive lá por favor, dê-la esse ring eu tenho certeza de que te repartirem de forma eu posso ser uma vela mas eu tenho mais esperança do que a maior o que você diz, então? ah, ok muito bem eu sou o Gré Rat dos mortos e eu dou esse ring ao Loretta na base da caixa faça a sua parte e eu vou fazer a minha ok temos uma anel da lagrima de sangue para dar essa Loretta se caso eu encontrar essa Loretta eu dou o anel para ela se não, não vamos dar um rolê mais bizarro por aí agora só ouvindo não esperem uma boa performance porque essa é a parte que eu não joguei ainda então tipo daqui para frente é muito inédito para mim essa parte aqui até que eu joguei mas mais para frente ali depois das da parte da praça ali eu não joguei mais em off agora vocês vão poder ver eu me ferrando ao vivo cadê amiguinhos gente, não é porque o jogo está fácil não é porque eu estou defendendo eu estou tentando jogar decentemente não vão pensar que o jogo está fácil não vocês virem jogando de qualquer jeito só que vocês morrem rápido é que eu estou tomando meu cuidadinho vamos sair daqui que eu não quero enfrentar aquele traco gigante de novo hum para cá acho que não tem mais nada eu já peguei lá vem o treco matar os malucos é bom que eu ganhei eu ganhei ponto de alma ai filho da mãe sua mãe vem sempre aqui vagabundo e aí e aí e aí e aí o que é o que é Gordão, eu não sei como é que você é, meu filho, mas você vai tomar uma bundada. Oh, droga, não tira nada. Esse cara eu não enfrentei ainda não, velho. Ai, 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 uou, 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 uou. Ai, droga. Eita, lasqueira, o que é isso? Estamos com um braseiro. O que foi aquilo, mano? Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui pra... Sprintar essa porcaria. Será que dá pra pegar ele por trás? Ai, droga. Não, 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 não. Opa. Ai. Ai. Meu Deus. Gordinho porpeta morreu. Eu não tinha matado ele, eu acho que eu tinha parado bem aí. Na hora que eu vi ele eu parei de jogar. Foi exatamente aqui que eu parei, galera. Nossa, aqui com certeza apareceu um bicho vivo. Ai, morto. Morto vivo. Agora eu peguei uma rapieira, que é uma outra espada. O meu machado tá bom, galera, porque ele tem uma... Ele gasta uma estamina decente, assim. Eu consigo jogar bem com ele. Ah, eu queria muito uma fogueira aqui, velho. Mas não, né? Ah, lá vem o vagabundo aqui. Dardo comum. Hoje eu estou um pouquinho mais silex aqui no último vídeo. No último vídeo eu tava muito elétrico. Falei, meu Deus, tem que pegar leve. Nossa, isso aqui está me dando um medo desgraçado. Ai, droga. Sabia que havia um monte de gente. Ai, não, 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 não. Não, não, não. Cara, não estou vendo o que eu estou fazendo. Acabou meus frascos, velho. E agora? Cara, eu preciso de uma fogueira. Preciso achar o fogo de chão. O fogo de chão, pelo amor de Deus, aparece. Ok, aqui nós temos um elevador. Será que é um elevador lá pro... Pra parada lá em cima? Isso aqui tá com um cara que vai me levar pra uma fogueira, hein? Ahá, não é. Temos uma faca. Faca waka. Onde eu estou aqui? Ai, meu Deus. Puta porra, o que foi isso? Mas que cacete, hein, velho. Nossa, mano, que susto que eu tomei aqui. Vai tomar banho. Tá, eu voltei aqui na... É, a fogueira tá lá em cima, cara. Deixa eu correr lá, vai. A gente volta. Ah, não. Vá não, cachorrinho. Consegui. Tá, tenho cura. Abemos cura. Ele respawnou. Vamos voltar pra lá agora. Peguei o cara aqui. Aham. Tá. Descer. Calma, cara. Calma. Tudo vai ficar pior. Ah, aqui vai aparecer quem é esse cara de novo. Aqui tinha um item que eu não peguei. Pegar ele. É uma flor verde. Achamos a flor do Bob Marley no jogo. Já podemos ficar ligadão. Mais itens aqui. Ih, o gordão tá vivo. Ah, gordo. Eu também sou gordo. Nesse jogo eu esqueci. Filha da mãe. Puta, caí. Agora já era. Vamos tentar voltar para onde eu estava indo, porque o negócio está muito terrível aqui. Não quero perder meus frascos. alma do corpo desprezado. Ah, é uma do corpo desprezado. Isso é muito legal. Para lá nós temos um monte de bicho. Um monte de bicho para cá também. Ali tem um guerreiro que parece ser complicado. Algo do lado. Eu estou aqui, seu otário. Ai, droga. Acabou metamina, acabou metamina, acabou metamina, acabou metamina, acabou metamina. Vai, vai pegar fogo. Vai pegar fogo, vai pegar fogo. Vila da... Polícia não. Polícia não. Polícia não. Polícia não. Ah, mas que vagabundo Ah, droga Ah, morrei e é começou a ficar complicado e a vida não é tão fácil a vida é difícil a vida é complicada ah meu deus começou bom essa foi minha segunda morte maior quase duas horas de jogo aí não o jogo na hora mais um um bom tempinho de jogo aí que tem esse andaime aqui é para o cara fugir daqueles otários ali a não vou lutar com aquela porcaria ai meu deus vai cair terceira morte é isso aí parabéns que droga tá vamos por partes eu perdi minhas almas parabéns o pessoal deve estar falando meu deus que burro eu fui muito burro ali parabéns você recuperou zero almas eu vou matar vocês porque vocês merecem agora tá aqui né o maldito é que eu devo ter caído o corpo apertado o botão a filha da mãe mano sai correndo esqueci da câmera batei todo mundo morreu vamos por partes aqui para ver se não caga ó eu fui para lá e deu ruim né opa oi eu vim para cá e deu ruim né porque o doido tentou pular ali e errou vamos ver se agora vai aqui não tem jeito mano agora já não dá mais errou parabéns 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 você é muito esperto deixa eu ver aqui ali para baixo não tem muita coisa eu tenho que puxar um o problema desses cavaleiros é que eu puxei dois ao mesmo tempo eu tenho que puxar só um antes disso deixa eu ver aqui nos meus inventários malucos eu tenho facas de arremesso aqui não aqui eu vou descartar isso aqui com facas de arremesso eu vou colocar o braseiro também que eu não coloquei muita coisa isso aqui também me ajuda um pouquinho na recuperação de vida se eu precisar aqui nós temos uma bomba incendiária negra eu não sei o que ela faz mas deve ser boa ela explode recuperação de estus vc a última fogueira ela exibida vem vc 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 vamos então deixa eu ver chamei Paxincha Chamei o Paxincha, vem Nossa, pior que ele consegue Ferir a minha defesa, mano Ai, não, não, não Uh Aqui na da mãe, não Ok Oh, droga Oh, droga Vamos ver como é que funciona a bomba explosiva É, ela explode Taco, hein Não Chatão pra quebrar esse Escudo do cara aqui, hein Tá, temos uma nova Uma nova armadura Só que ela é um pouquinho mais pesada, hein Tá, vamos por ela, vai Agora eu tô parecendo um cavaleiro Muito estranho Tá, matei os dois cavaleiros Agora vamos ver Tem mais um ali Ótimo Ali pra baixo tem uma Uma galera Tá, matei o carinha aqui Eu também Deixa eu ver aqui Aqui tá com cara de boss, mano Ah, eu e minha boca Será que tinha uma churrasqueira ali Eu não vi Espero que não Uh-oh Caraca, mano E agora, como é que enfrento essa porcaria Nossa, tomaram uma Chama loucado, olha Nossa, eu não sei onde eu tô Ai, droga aqui Cadê ele? Ai, droga Ai, droga Ai, droga Mori Eee, legal Quase matei Troca Eu tava muito, tipo Querendo matar ele E acabei me ferrando Putão de volta aí Tô Tá, vamo lá Vai Um rolê meio insano até lá Mas Apertar a alavanca Pra não cair Pra não cair lá embaixo Mano, ali devia ter uma fogueira mais perto Mas acho que você abre a fogueira depois que você mata ele, velho Vamos por partes, calmas Isso, vai perdendo vida mesmo Ah Ah Merda 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 É, o jogo Não tá tão fácil assim Será que não tem onde descer aqui? Tem, ó Você corta os cavaleiros ali Mas tem um cara aqui embaixo, não tem? Cortou o cavaleiro já é uma grande coisa Depois eu mato esses otários Vamo lá, vordi do Vale Boreal Deixa eu usar um braseiro aqui pra Esperar a minha coisa Ai, droga Oh, droga Nossa, mano Eita, lasqueira Tô congelado Ai, desculpa, eu vou morrer Matei Uh Peguei a alma do Vale Bostovski Esse é o vordi do Vale Boreal Pronto E a nova coisa tá aqui Descansar aqui na coisa Ok, a gente já tá na Parece que a gente abriu aqui uma porta Vamos ver o que tem pra frente Observar o penhasco de erguer o estandarte Ah, ah Cadê o estandarte Será que ficou pra cá? Ah, estandarte Algum estandarte sobrou aqui Puta, não tem isso aqui, cara Bom, eu tenho 4 mil e bolinhas loucas Acho que é melhor voltar lá na Na querida caçadora lá Ah, eu não tenho estandarte, cara Será que ele tá Deixa eu ver aqui Ah, eu não tenho nenhum tipo de estandarte Estandarte é tipo uma bandeira Meio louca A chave da cela Arco louco Arco longo Sei lá Vamos voltar lá na Santuário Vamos pegar mais um level com 4 mil de alma Não quero perder isso aí Nossa, velho, eu passei Puta Eu tô até Hoje eu tô muito relax, tá ligado? Mas tipo Tô até aliviado Ter passado Pensei que eu não ia conseguir Quando eu vi ali no finalzinho Eu falei Puta, eu vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Não, 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 não E aí, passei Ah, deixa eu ver aqui Quantas almas são Ela parece um Power Ranger Essa mina aí Tá Aqui são 2.600 almas 2.600 2.600 Vou melhorar o vigor aqui Eu sou uma pessoa de muito vigor Ah, a véia aqui Ela é uma lojinha, mano Será que ela tem o estandarte? Eu acho que não Chave da torre Atrás do santuário Mi, mi, mi Ma, ma, ma Né? Olha esse otário Aqui Preciso de 6 de titanita Eu não tenho titanita Deixa eu ver Dá pra comprar a titanita Dessa véia aqui Acho que ela não tem Osvo roxo Pedra de prisma Não, ela não tem Tá Deixa eu colocar Deixa eu colocar isso aqui Isso aqui Vou aumentar a aposta aqui Vai Eu acho que não é Eu acho que não é 2.600 2.800, né Cara, eu sempre fico Pro Por um Ah, 2.800 Você é filha da mãe Eu sempre fico Por um Por um Tris Nos níveis Ok Vamos transportar Pro Vordid do Vale Boreal Eu não sei o que eu tenho que fazer ali Parece que eu vou ter que procurar um estandarte Ou alguma coisa assim Eu pensei que tinha sido aquela alma louca que eu peguei do Do monstro Mas parece que não foi Anel quarto de raios Raios, raios, raios Raios múltiplos Raios nervosos Raios complicados Raios difíceis Manoplas de faraã Hã? E por aí vai É o mundo da legião dos mortos vivos Nossa Olha o tamanho do Tipo Coisa do Sauron Hã? Bom Parece que a dica aqui é Procure o estandarte Será que não tem nada de estandarte por aqui, não? Não tem, mano Bom, deve ser Alguma coisa tipo Bônus Ou pra continuar Eu não sei Vamos fazer assim A gente continua nessa rota aqui Se não for isso A gente faz no próximo vídeo Relaxa Pode vir Pode vir que eu estou Morrendo Ah, meu Ah, meu Não tem nada de estandarte por aqui Olha o Dragan Zera Zera também Tá, temos uma porta ali Interessante Esse lado aqui Temos um outro cavaleiro Interessante que já me viu Ah, peguei ele Dei sorte Calça do cavaleiro de Leoric Esse é o Lucerne Deixa eu dar uma olhada aqui A calça será que é a melhor? Ela deve ser mais pesada também Nossa Olha isso, ela é boa, mas Eu vou colocar ela Mas eu vou começar a ficar mais pesada agora Eu tô mais pesado Já dá pra sentir já Tchau, otários Quem é essa tia aí Essa aqui é a Loretta? Ah, Emma Droga Pronto, consegui Ganhei o estandarte Agora a gente pode continuar a nossa aventura Ah, muito obrigado Loretta Loretta não, Emma Emma, Emma, Emma Acho que estamos indo bem Eu vou por aqui Não quero enfrentar esse otário não Ah, você tá fugindo do cara É, tô Dark Souls eu tenho que Evitar batalhas Necessárias, galera Aqui a gente já matou eles Muitas vezes Aí tipo Você só vai matando A mesma quantidade de inimigos Todas as vezes E não resolve nada Eu vou sentar na fogueira Pra recuperar a vida Que se dane os inimigos Ou não Ah não, não vou não Porque vai que spawn Tudo de novo Ok, vamos lá Vamos erguer o estandarte Muito louco Bora lá Lança dupla de Dora Só os nomes loucos, né Saia de prece Deem a prece pra essa saia Vamos ver o que vai acontecer loss Pelo amor Calma Pelo amor Calma Traga Curca Ok, foi um teleporte feliz, é o assentamento de mortos vivos, ah, agora eu posso sentar, e vamos transportar para o santuário do elo do fogo, e eu vou lá arrumar minhas coisas, peraí, ok. A coisa está muito nerviosa, eu já fui lá, já coloquei mais um nível, eu não sei que nível que eu estou agora, mas estou no nível 21, gostaram da minha tática? É bom encontrar braseiros, braseiros são bons, oh, praise the door, ah, soltado o cachorro, hein. E agora, mano, deixa eu dar um rolê para cá. Caveira do fascínio. Parece aqueles bagulhos do Bloodborne, cara. Valeu, me dê a morte. Oh, oh, então é verdade, um campeão de azote, enquanto eu vivo e respiro. Para ficar na sua presença é um grande honra. Eu sou o Pílgol do Londor, um pilgrim, como você pode ver, mas... de alguma forma, eu falhei para morrer quando eu fui ordenado. Nossa, que bizarro Ok, ele é meu seguidor Não sei que isso aqui não fica mais Espero que ele me ajude Vamos lá Nossa, os cachorros tão brigando ainda Tá cafaqueando o cara Pra ficar esperto Esperta aí Esperta aí, cachorro Nossa, vai bater na mãe Ela é gorda Olha minha faquinha aí Novo inimigo Ele se chama Vacão louco Morreu Oh mais uma Fogueirinha Eu usei frascos Não Acho que eu posso continuar Nem vou Nem vou dormir Nem vou dormir Engraçado com isso aqui Tudo isso aqui é um castelo gigantesco Tá ligado Olha lá Olha lá Olha lá O negócio do dragão ali Não é? Sei lá Oi Ok 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 Escuro 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 pequeno Escuro pequeno dos ossos Loucos Acho que dá pra ver aqui Hummm Sai macumba Vim Vim do Eica Fila merda Que que é isso? Morreu Ai droga Nossa Eu caí junto Nossa O bagulho não caiu Bom Tudo bem Oh oh Tá todo mundo parado Começa a festa aqui Oh droga Não 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 festa não Festa não festa não Festa não Tá bom Eu precisava ter feito isso aqui Vamos lá E esse gordo ai? Ai meu deus É um papa Que 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 é isso? Ai ta jogando Eita Uou Ai eu vou morrer Baçante velho Ai eu to sangrando Não to sangrando Ah Ah Ai droga Eu morri Ai não vai dar pra escapar Ai eu vou morrer aqui Ai eu vou morrer aqui A Ou Que down o assentamento dos mortos vivos que legal em aquele cara lá era do assentamento dos mortos vivos né eu acho que eu só morri porque eu tentei acertar aquele bagulho lá e me ferrei esse aqui derrubei pó de reparação pode reparar ai droga e Tá vindo, cadê? Pode vim, pode vim. Ali é meio tenso, hein? Deixa eu acertar o braseiro aqui. Uma hora vai acabar o meu braseiro, viu? Nossa, de loretta... E aí, eu ataco esses otários ou vou reto? Mano, é muito cara pra matar, velho. A vida seria mais legal se você morresse. Missão de área... De volta vai até os otários... Vamos aí, né, Zé? Vamos por partes aqui. Deixar o culto da véia pra lá. O carinha é pudista, velho. Ele aguenta porrada. Eu e minha boca. Tá... Firmeza na represa... Tá, sem ser muito firmeza na represa... Ahn... É lá esquerda. Esse cara é loucão, velho. Esse cara é loucão, velho. Ai, puxa o chato, velho. Puxa o chato, velho. Quebrei o vaso da sua avó e ela tá nervosa. Ai, meu Deus. Ai, lá vem a merdinha, lá vem a merdinha. Quem é que tá soltando essa... Magia muito louca, velho. Ahn... Ah, tem um gordo ali. Ah, meu Deus. Não consigo puxar o... Um açoite. Luvas muito loucas. Ahn... Vamos ver aqui. Ah, a gente tem a lágrima... É verdade, eu esqueci disso aqui. Ahn... Essa luva não é boa. Esse alma também não é muito bom. Então... Acho que eu vou continuar com o que eu estou aqui, viu. Porque nada que aqui... Nada que eu tenho aqui, dá pra usar. Malabarde... Arco longo não dá. Rapiera não dá. Depois eu jogo na... No... Coisa, ou sei lá. Bom, eu vou tentar passar pra cá. O gordo tá dando risada porque... É gordo. Vem soltar, vem. Você quer me matar. Tá. Tá... Tá gordo, a sua hora tá chegando. Parece aquela vila do Bloodborne, cara. Ahn... Mano... Tô tomando banho esse gordo, velho. É muito forte que a porcaria. Ahn, é um vagabundo. Sai fora. Nem vem, mano. Nem vem, nem vem, nem vem. Porra, essa merda é muito forte, mano. Ixi... Fui invadido por um louco. Tem um cara que ele não pvp. Filha da mãe. Não, boa hora. Ah, filha da mãe? Não, 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 nem vem. Ah, filha da mãe. Ah, só que me faltava morrer por esse otário. Eu vou tentar me atrapalhar aqui. Eu tenho um item que bane esses caras do meu mundo. Ah, porra, o que aconteceu? Eita, lasqueira. Tem uma balestra ali. Ah... Fuck, 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 fuck. Não, 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 não pega. Não pega isso. Não pega isso agora, não. Não pega isso agora, não. Cara, eu vou chorar aqui, velho. Nossa, eu peguei um set legal. Cheio dos item, velho. Ah, não. Sai, 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 sai. Ai, droga. Tá, por enquanto somos sobrevivendo. Tô, tô sem vida, velho. Ai, eu não vou conseguir pular, eu não tenho força. Deixa, eu não vou pular porque eu não vou conseguir. Ah, consegui. Nossa, eu peguei um set, eu peguei uns itens. Eu nem sei o que eu peguei mais. Deixa eu ver se tem uma coisa que recuperar a minha vida aqui. Ah, trouxe uma força pra misturar o ambiente. Aplica fogo. Traz certo tipo de inimigo. Pode ir pra ação. Tá, tá. Cara, eu preciso de uma fogueira, velho. Eu tô num lugar muito tenso. Aqui tem um roubo do clérigo. Muito obrigado, não. Coisa dos clérigos. Coisa da calça do clérigo. Chapéu do clérigo. Parece o papo ali pra eu extermino isso aí, né? Tem um shield do clérigo também. Ó, aqui tem o peso. Acho que por enquanto está bom. Ai, mano, cadê a porcaria da fogueira, velho? Eu quero muito uma fogueira. Ah, não é possível que aqui não tenha uma fogueira, mano. Tá, aqui eu abri a porta, mas... Grande árvore amaldiçoada na frente. Ótimo. Isso é muito encorajador. Ótimo. 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 Eu quero a grande fogueira do fogo de chão. Tá, ali tem a... a vila. Nossa, ali eu vou morrer. É, começa ali em cima a parada. Puta, mano, é muito tenso, velho. Eu não sei pra onde eu vou. Ah, droga. Ah lá, o espírito do maluco voltou. Eu acho que aqui é o... é o boss, mano. Eu acho que aqui é o... é o boss, mano. Falou aí, gotários. Ai, droga, é verdade. Era uma grande árvore amaldiçoada na frente que eu vou morrer agora. Eita porra, de onde veio esse? Por que você usou um braseiro? Isso é uma péssima ideia. É, eu não posso. Ah, eu vou morrer, velho. Agora eu não tenho como. Seguinte, agora eu tenho que encontrar um caminho pra gente achar aquela porta que eu abri. Que vai ser isso que eu vou fazer no vídeo. Porque esse cara eu acho que eu não vou conseguir matar agora não, velho. É muita gente. É muita gente. Muita gente, meu Deus. Tudo bem. O acampamento tá aqui. E o local da queda tá ali, né? Tá. Tem os cachorro louco. Nossa, onde é que era aquela porcaria? Será que era ali? Não, não era possível. Eu fui muito longe, mas de qualquer jeito eu tenho que chegar lá bem, tá ligado? Ai, filha da mãe. Vamos ver se a gente encontra um caminho mais seguro. Ou entre aspas, seguro. Tem muitos caminhos pra cá, sabe? Tem. Tá... Eu acho que dá pra ir por ali, ó Ah, aqui foi por onde eu vim mesmo Ah, ok Oi, tudo bem? Morreu, otário Mas a gente chega naquela Aquela descida lá Conseguimos um outro escudo Ai meu Deus Deixa eu ver se esse escudo aqui é um pouquinho melhor É, não Os equipamentos iniciais estão melhores do que os equipamentos que você encontra no jogo Bizarro isso O cara desceu de lá? Desceu, acho que era ele Tá, vamos ver pra cá Uou, 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 uou O que aconteceu? Tem um cara louco pra me ferrar aqui Oi, tudo bem? Tchau Tá, aqui é aquele lugar lá, né? É Beleza Só que eu tenho que ver se tem alguma Alguma fogueira por aqui, mano Não vai ter do lado do boss a fogueira, mas Nunca é tarde para sonhar Mano, eu com três frasquinhos não vai Não vai prestar, velho Deixa eu ver pra cá se tem Agora, agora eu tô com vida Agora eu posso arriscar Eu devia ter arriscado antes Era preferível morrer aqui Ai meu Deus Cadê o outro? Morreu? Nossa, eu nem ouvi O que é isso, velho? Vai que tem uma fogueira por aqui Ou não Aí ratões, tudo bem? O que é aquela névoa ali? Algo me disse que isso aqui não é muito bom Ai, filha da mãe Anel corta sangue Tem mais esse ratão por aqui? Ah, vamos por aqui Não vou enfrentar aquele boss agora não Tá, eu abri aqui uma porta Tá Não sei onde eu estou aqui Mas eu abri a porta Aqui deve ser algum atalho Para ter o boss Deixa eu ativar o braseiro, vai Tá, aqui é aquele Aquela colina Para ali deve estar os gordo Ah, filha da mãe Dá pra banir ele, quer ver? Puta, não dá Run Eu não vou conseguir antes, cara Minha tática de guerrilha está indo mal aqui Tá, beleza Ali a gente abriu a porta Vamos ver Pra cá nessa vila Se tem alguma Alguma fogueira pra lá Tem mais um braseiro aqui Beleza Ah, velho Batei na mãe, ô vagabundo Eita, porra Cai Ah, filha da mãe Não Ah, gente, hoje não é meu dia Vamos parar por hoje Porque eu não aguento mais me ferrar Meu Deus, a gente chegou numa parte muito difícil Tá louco Eu tenho que explorar E tenho que matar aquela árvore maluca lá Ah, quanto mais que a gente vai Mais eu me ferro Ah, filha da mãe Ah, filha da mãe Tá, deixa eu ver aqui Aqui tem um caminho Ele tem um outro caminho, não tem? Não, ali é pra onde eu fui mais difícil, né? É, droga Ah, filha da mãe Ah, filha da mãe Ah, filha da mãe Ah, filha da mãe Pô, velho Aqui a gente tá chegando em algum lugar Onde é? Onde é? Ah, filha da mãe É detenido Onde é? Nossa, três malucos aqui. Ai, ai, alguém e bang, alguém e bang, é foda mais. Cara, quero pegar minhas almas de volta, mano. Queria muito até lá embaixo, mas não sei como é que chega lá. E tem um gordo ali, não. Isso cai lá embaixo, o gordo. Oh, fio na mãe. Ai, esse jogo continua muito complicado, velho. Ah, velho, é muita, muita sacanagem. Ah, não. Bom, é assim que eu vou deixando vocês com essa parte de Dark Souls 3, galera. Eu sei que eu dei uma parada aí pra dar uma acompanhada no jogo. Mas... Espero que vocês entendam. Eu tô ficando por aqui. Um abração pra todo mundo. E até a próxima. Falou, fui! Um abraço ve minecraft que eu te lembra é superiño. Eu tô ficando. Obrigado.